Vem cá, senta aí, vamos conversar. Eu quero viver com você, uma paixão de verdade. Vem cá, senta aí, vamos conversar. Eu quero viver com você, uma paixão de verdade. Juro, eu não quero viver como aquele casal. Que se esconde atrás de uma aparência que não é normal. Juro, eu não quero viver como aquele casal. Que se esconde atrás de uma aparência que não é normal. Nas ruas desmoldadas, mil beijinhos só pra disfarçar. Mas em casa o couro come, tudo é fantasia, dá pra se notar. Nas ruas desmoldadas, mil beijinhos só pra disfarçar. Mas em casa o couro fome, tudo é fantasia, dá pra se notar. Aparências, vivem de aparências. Vem cá, senta aí, vamos conversar. O que eu quero é viver com você, um amor real. Vem cá, senta aí, vamos conversar. Eu quero viver com você, uma paixão de verdade. Juro, eu não quero é viver como aquele casal. Que se esconde atrás de uma aparência que não é normal. Na rua desmoldadas, mil beijinhos só pra disfarçar. Mas em casa o couro come, tudo é fantasia, dá pra se notar. Aparências, vivem de aparências. Vem cá, senta aí, vamos conversar. O que eu quero é viver com você, um amor real. Vem cá, senta aí, o que eu quero é viver com você, um amor real. Vem cá, senta aí, vamos conversar.